Porque quando este tabernáculo terrestre da nossa habitação se desfizer, há um já esperando. O querido Senhor Jesus, certa manhã por volta das oito horas, me deixou ver a quela terra. Agora, não foi visão. Todavia, eu não quero dizer isso. O que quer que tenha sido, foi simplesmente tão real quanto estou falando a vocês aqui. Agora, eu vi o rosto daquelas pessoas e não pude reconhecê-las. Elas tinham se tornado jovens novamente e eram simplesmente tão reais quanto eu lhes apertei as mãos e coisas tais. Simplesmente tão reais. E temos de ter tudo em três para produzir uma perfeição. Está vendo? E há um corpo aqui. Então, aquele corpo ali, o qual é o corpo celestial. E então, o corpo glorificado na ressurreição. Veja, isso o completa. Está vendo? De modo que é uma... Não é mito. Não é uma ideia. Não é um espírito. É um homem e uma mulher como você é. Exatamente. E então, anos atrás, eu vi as regiões dos perdidos e estive lá. Eu lhe digo, amigo, como um homem velho, deixe-me persuadi-lo disto através da nação esta manhã. Nunca queira ver esse lugar. Não há maneira alguma em que eu poderia. Se fosse artista com um pincel, eu não conseguiria pintar o quadro. Como ministro, eu não poderia lhe descrever. Fala-se que o inferno é um lugar ardente. É um milhão de vezes pior que isso. Os horrores que o acompanham. E o céu, ou este lugar onde quer que fosse, não sei como chamá-lo. Ele se referiu a ele lá como almas debaixo do altar. Mas quando foi, eu nunca... Não há maneira de se explicar quão grande é. Ah, agora você simplesmente tem de aceitar a minha palavra. Eu sou só um homem, estão vendo? Todavia, estas visões que sempre se cumpriram. Exatamente como lhes disse. E vocês sabem que cada uma delas foi verdade. Essa também é verdade. O que quer que façam, se perderem tudo mais, saúde, força, Sua vista, o que quer que seja, não percam isso. Não há nada que possa se comparar a isso. É, não há, não há palavra na língua inglesa que eu conheça que poderia expressá-lo. Se dissessem perfeito, está além disso. Soberbo, está além disso. Sublime, não há palavras que eu conheça que poderiam expressá-lo. porque era tão e então pensar que isso não é o fim dele ainda. Eu pensei, eu ter medo de vir a isto? Eu disse, vocês comem? Disseram, não aqui. Nós não comemos aqui. Mas quando voltarmos para a Terra, receberemos um corpo em que comeremos? Bem, eu podia senti-los. Eles eram simplesmente assim, está vendo? E eles, eu disse, bem, vocês têm? Oh, sim. Eles têm corpo. Não simplesmente um mito, é um corpo. Nós nos conhecemos. Todos eles me conheciam. Estavam me abraçando. Milhões deles. Deus. E aí A CIDADE NO BRASIL